Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós continuamos a vivência do tempo da Páscoa Um tempo especial da graça de Deus Preparamos-nos para viver a Páscoa durante 40 dias Temos 50 dias depois do dia de Páscoa Para viver, aprofundar o mistério da ressurreição de Jesus Para conhecer mais os mistérios da nossa fé Para aprofundar as orações Para conhecermos mais o caminho a ser percorrido por todos nós Neste final de semana Ao celebrarmos o quinto domingo da Páscoa Encontramos uma afirmação fundamental de Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Preparando-nos para viver esta celebração Nós queremos trazer uma breve meditação Feita pelo Papa Francisco durante esta semana O conhecimento de Jesus É o trabalho mais importante da nossa vida Mas alguém pode fazer uma pergunta Como conhecer Jesus? A resposta pode ser estudando Eu vou estudar muito É verdade É muito importante ler, estudar Ir ao encontro de livros que falam a respeito de Jesus É importante também dizer que precisamos estudar o Catecismo da Igreja Católica Daqui a pouco Nós estaremos diante de alguns jovens que vieram para um momento de diálogo Neste programa Conversa com o Meu Povo E a gente estimula muito a juventude Também os adultos A estudarem o Catecismo da Igreja Católica Muitas vezes as pessoas pensam que as ideias são suficientes Elas são importantes Até no meio dos primeiros cristãos Muitas pessoas pensavam que era só o pensamento Só a cabeça Para o conhecimento de Jesus E aqui houve desvios inclusive quanto a fé As ideias sozinhas Não são capazes de trazer a vida E quem vai apenas pela estrada das ideias Vai ficar num labirinto E não consegue sair mais As heresias são exatamente isso aqui Tentar entender as coisas de Deus apenas com a própria mente E com a nossa luz pessoal Um grande escritor Dizia que a heresia é quando uma ideia se torna uma loucura É assim Quando as ideias são somente coisas de loucura Então a gente perde o rumo Nós perdemos o caminho Aqui vem uma proposta feita pelo Papa Francisco E eu quero comunicar a todos Primeira coisa Rezar Pedir a Jesus Leitura, estudo, conhecimento e inteligência Sem oração Não serve para nada É necessário pedir a Jesus Rezar a Jesus Para conhecê-lo Os maiores teólogos da igreja Fazem teologia de joelho Rezar a Jesus E aí Com o estudo Com a oração Nós começamos a nos aproximar de Jesus Sem a oração Nunca conheceremos a Jesus Segunda porta Para entrar no conhecimento de Jesus Celebrar Jesus Não basta a inteligência, as ideias É necessário Primeiro, rezar a Jesus Segundo, é necessário celebrar Jesus É necessário viver a alegria da celebração Celebrar Jesus nos seus sacramentos Porque ali ele nos dá efetivamente a vida Ele nos dá a força Ele nos dá o alimento necessário Ele nos dá o conforto Nos oferece a aliança E nos faz chegar à missão Há poucos dias Acho que o mundo inteiro Acompanhou a grande celebração Da canonização de São João XXIII E São João Paulo II Uma celebração Magnífica Realizada na Praça de São Pedro Não sei quantas praças De Roma cheias de pessoas Que estavam acompanhando O mundo inteiro pelos meios de comunicação Éramos em torno de mil bispos Que concelebrávamos com o Papa Uma celebração fundamental para a vida cristã Ali a gente bebe Esta seiva viva que sustenta a nossa vida cristã Ali é importante O cristão não pode pensar em viver as coisas Só por conta própria Só com a sua cabeça Ou quem sabe Como muitas pessoas pensam Com a sua oração sozinho dentro de casa É necessário para ser cristão de verdade Celebrar Celebrar com a igreja E buscar os sacramentos Terceira porta Indicada Pelo Papa Francisco Para o conhecimento de Jesus Esta que é a realidade Mais importante em nossa vida Imitar Jesus Tomar o Evangelho nas mãos O que Jesus fez Como foi a sua vida O que ele diz O que ele ensinou E aí Procurar imitá-lo Entrar por essas três portas A oração Que é importante A celebração Imitação Oração Celebração Imitação Quando nós entramos no mistério de Cristo Podemos conhecê-lo Mas não precisamos ter medo De entrar em seu mistério Isso significa rezar Celebrar Imitar E assim Nós encontraremos o caminho Para chegar A verdade E a vida E entenderemos como Jesus Nas missas deste final de semana Vai nos dizer Eu sou o caminho A verdade E a vida E aí O Papa Até propõe Algumas perguntas E algumas sugestões Podemos nos perguntar Como vai esta porta da oração Em nossa vida Mas a oração do coração Ele até diz Não é uma oração de papagaio Que fica repetindo as coisas Esta oração do coração Como vai? Como vai a participação Da celebração Da missa E dos sacramentos Na minha vida Como vai a imitação De Jesus Em minha vida Cada um de nós Se recorde Para viver Bem este final de semana Dessas realidades Mas para isso Diz ele O livro do evangelho Precisa ser aberto Não pode ficar empoeirado Precisa abrir O livro do evangelho E encontrar Jesus Para imitá-lo Pensemos Nessas três portas Rezar Celebrar E imitar Para nós vivermos bem Este final de semana Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos juntos Para conversar Com jovens Que vieram Para o programa Deste sábado Lá da paróquia São Judas Tadeu Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã No mês passado Nós inauguramos Uma nova modalidade Para fazer Uma vez Por mês Este programa Conversa com o meu povo Receber pessoas Que aqui virão Para dialogar A respeito De vários assuntos Hoje estão presentes São chamados A ser missionários A serem testemunhas De Jesus E por isso Vocês perceberão Que os assuntos Que trataremos aqui Que são muito sérios Porque se trata De um assunto Do dia A situação Que nós vivemos Em nossa cidade Ou no Brasil inteiro Ligado a violência Nós vamos conversar A respeito disso Com muita simplicidade Com muita alegria Com este grupo De jovens Aqui presente Eu quero já Agradecer a vocês Por terem vindo Vocês contribuem Muito Para nós Conhecermos Mais a Jesus Porque as nossas Respostas Não querem ser Outra coisa Se não Ir atrás dele E perguntar O que ele pensa A respeito Da nossa vida Então Eu estou à disposição De vocês Para Esse diálogo Na conversa Com o meu povo Meu nome é Rita Eu queria saber Como o senhor Vê a situação Da violência No mundo Quando nós Abrimos a Palavra de Deus Abrimos a Bíblia Percebemos Que existe Esse mistério De violência Nas pessoas humanas Nas primeiras Páginas da Bíblia Vamos encontrar Caim e Abel Um irmão Que mata O outro Mata Por causa De ciúme Por causa De inveja E as consequências São terríveis Sabemos Que o povo Do Antigo Testamento Não era um povo Tão pacífico Muitas vezes Eles entravam Em briga Era um povo Muito violento Então Esse mistério Que existe Na realidade humana A primeira coisa Que eu digo É isso Existe Esse mistério Que São Paulo Vai dizer assim Eu não consigo Fazer o bem Que faço Que quero E acabo Fazendo o mal Que não quero Porque Muitas vezes As pessoas Não são formadas Não são educadas Para Tomar conta Do próprio temperamento Você sabe Que A agressividade É uma coisa Até importante Leva a gente A ser ativo A fazer as coisas Mas precisa ser Bem orientada É como Uma torrente De água Muito forte Precisa ser bem orientada Senão ela acaba Destruindo Então Assusta A todos nós O clima de violência Em que nós nos encontramos Agora quando você me pergunta O que eu acho Eu acho que nós Como cristãos Precisamos Nadar Contra a correnteza Não podemos dizer O mundo é assim E não tem jeito Não tem como consertar E vai ficar do jeito que é Não Nós vamos trabalhar Para ele ser diferente E começa a mudar Quando eu começo A ser diferente Quando eu começo A ser mais pacífico Menos violento Quando eu começo A tratar as pessoas Com dignidade Com respeito Portanto O que eu acho Que existe esse mistério Da violência No coração das pessoas E na humanidade E que nós precisamos Trabalhar para superá-la Bom Meu nome é Daiane Eu gostaria de saber Qual seria a sua opinião Da pessoa revidar Violência com violência Seria a melhor maneira? O que nós assistimos Todo dia É isso A pessoa Bate E a outra Vai revidar Lá no sermão Da montanha Nos capítulos 5, 6 e 7 Do evangelho de São Mateus Jesus ensina o contrário E em muitos textos Do evangelho Ele ensina Que o caminho Não é este Então se alguém Me bate Na face direita Eu vou dar A face esquerda Se alguém Me obriga A andar mil passos Eu vou andar Dois mil passos Com aquela pessoa Se alguém Me leva Uma parte da roupa Eu vou dar A outra parte da roupa Talvez alguém Possa pensar Mas E aquele fogo Que vem de raiva Dentro da pessoa Esse desejo Da vingança Muitas vezes Em minha vida Eu rezei E ajudei As pessoas A rezarem Por uma coisa Que se chama Vingança de amor Vingança de amor É rezar Por aquela pessoa Que nos persegue Rezar por aquela pessoa Que não nos compreende Rezar por aquela pessoa Que nos agride Desejar o bem Desejar o bem Daquela pessoa Nós temos vários exemplos Dentro da vida cristã Também fora do ambiente cristão Por exemplo Uma coisa seríssima Um homem que Marcou muito O século passado Gandhi Ele fazia o trabalho Pela não violência Ele achava Que essa não violência Ativa É que consegue Mudar o mundo É claro Que como cristãos Não podemos ser De acordo Com este Revidar O mal Com o mal Pagar O mal Com o mal Ao contrário Devemos responder Pagando O mal Com o bem Por isso Que eu usei A expressão Agora mesmo Que é nadar Contra a correnteza Porque não é este O clima Em que nós Nos encontramos Se formos acompanhar As notícias Que nesses dias Corriam pelos meios De comunicação Vocês devem ter visto Por exemplo Um jogo de futebol As pessoas Comemorando Atirando pelo alto Com fuzis Pessoas Chefes de tráfico E tudo isso Isso acontece Em nosso país Se nós pensarmos Quantas pessoas São mortas Aqui no nosso ambiente Da Grande Belém O medo Que as pessoas Têm De andar Em nossas ruas Alguma coisa Diferente Precisa ser feita E a meu ver Isso começa Na família cristã E começa Na comunidade cristã Na paróquia Que trata De um jeito Diferente As pessoas E vai ajudando A vencer Esse clima De violência Eu me chamo Anderson Gostaria que o senhor Me respondesse O que a nossa igreja Poderia fazer Para semear mais Uma cultura de paz Há poucos dias Se realizou Mais uma grande Assembleia Dos bispos No Brasil Todos poderão Acompanhar E nós lançamos Um ano da paz Proposto pela igreja Para espalhar Uma mentalidade De paz Quando a igreja Prega a palavra De Deus Quando as pessoas Vão A missa Do domingo Escutam a palavra Procuram Guardar Um ensinamento E colocar em prática Ela já está Semeando Uma cultura De paz Quando Em nossas paróquias Penso em vocês Como jovens Mas posso Falar das crianças Dos casais Quando as pessoas Encontram um ambiente De acolhida De diálogo De respeito De carinho Valorização A pessoa tem nome A pessoa Encontra o seu espaço Dentro da comunidade Nós estamos criando Uma cultura de paz Quando a igreja Compartilha Com outras forças Na sociedade O trabalho Para que o mundo Seja diferente Para que a violência Seja vencida Quando nós Trabalhamos na educação Na formação Das consciências Quando somos solidários Pensemos por exemplo Na campanha da fraternidade Realizada Durante a quaresma Pensemos que aqui Em nossa arquidiocese Como fruto da campanha Da fraternidade Nós estamos trabalhando Com a pastoral Dos portos E vocês tem Na paróquia de vocês Vários portos Vários trapiches Quando nós queremos Ajudar as pessoas Para superar Esse tráfico Ilícito E criminoso De pessoas Quando nós queremos Fazer isso Então nós estamos Contribuindo Para que o mundo Acolha essa cultura De paz Meu nome é Dayan E gostaria de perguntar Como nós jovens Devemos agir Diante de tanta violência Vocês aqui Já vieram Para dar um testemunho De que querem Um mundo diferente Como agir Comece por você Comece não revidando O mal Desejando o bem Das pessoas Não jogue fora Qualquer oportunidade Que lhe for dada Para edificar o bem Elogie Antes de criticar Coloque em relevo O bem que existe Nas pessoas Na sua escola No seu ambiente De diversão De convivência Comece A espalhar Essa mentalidade nova De mais paz De mais respeito Afinal de contas É viver o mandamento Nosso Senhor pede Amai-vos Como eu vos amei Ele já tinha pedido De amar O próximo Como a si mesmo Mas ele pede mais Ele quer que a gente Espalhe Esse amor Que vem dele mesmo Comecem A viver O Evangelho E vocês já estão Contribuindo Para que o mundo Seja diferente Meu nome é Antônio Carlos E Queria perguntar Como devemos agir Concretamente Na cultura De paz Para tomar Cultura de paz Como devemos agir Concretamente Nesta cultura De paz Vocês ouviram Agora mesmo Quando o Papa Disse assim E foi de propósito Que eu trouxe A palavra dele Ele disse Que a gente Precisa Entrar Por algumas Portas Para Conhecimento Para o conhecimento De Jesus A primeira Porta Que o Papa Insiste É rezar Então Unamos-nos Em oração A oração É concreta Rezar Rezar Para que o mundo Viva mais em paz Depois o Papa Diz Celebrar Rezar Celebrar Celebrar Significa Participar Da vida Da igreja Participar Dos sacramentos Confessar-se Receber A sagrada Comunhão Não fugir Da vida Da igreja E a terceira Coisa Imitar Jesus Gosto Sempre De lembrar Como que O Padre Zezinho Numa canção Respondeu A muitas Dessas Perguntas Que apareceram Aqui Era uma pergunta Que uma criança Fez ao Padre Zezinho Que é preciso Para ser feliz Amar como Jesus Amou Pensar Como Jesus Pensou Sorrir Como Jesus Sorria Viver aquilo Que Jesus Fazia A resposta É sempre Essa Aqui é uma Pergunta Importantíssima O que Jesus Faria Se ele estivesse No meu lugar Quando Eu visito As prisões Nós Os bispos Visitamos Todos os anos E ontem E ontem Se encerrou A semana Do encarcerado Celebrei a Santa Missa Na Basílica De Nazaré E na segunda Feira estive Num evento Muito bonito Onde havia Presença Por exemplo De um coral De uma Penitenciária Quando eu vou As prisões Eu gosto De dizer Aqueles Homens Ou mulheres Que estão Ali presos Eu lhes digo Sempre assim Vocês Para mim Não Incorreram Em tal Qual crime Eu não sei O crime Que vocês fizeram Vocês são Pessoas humanas São filhos de Deus Eu vim aqui Para saudar O que existe De melhor Dentro de vocês Talvez uma coisa Bem concreta Que nós Possamos fazer Sabe Antônio Carlos É a gente Valorizar o bem Tem muita gente Para criticar o mal Mas colocar em relevo O bem Estimular a bondade Eu penso que é Uma das coisas Muito concretas E vocês jovens São capazes De fazer isso Eu quero agradecer A presença Passa rápido o tempo Meia hora de encontro Passa muito rápido Peço a vocês Que levem Ao padre Rafael A toda a paróquia São Judas Tadeu Aos outros jovens Amigos e amigas De vocês Levem o meu abraço A minha saudação Com muito carinho O desejo De que Outras vezes Vocês possam vir E também Que a presença De vocês Estimule Outros grupos Não só de jovens Mas de adultos Ou de crianças Para que Cada mês Nós tenhamos Este programa Conversa com o meu povo Com a participação Das pessoas Que trazem aqui As suas perguntas O seu desejo De conhecer A vida da igreja E conhecer melhor Aquilo que é A nossa vida humana À luz do evangelho Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém